Olá minha tropinha tech, beleza? Rafael na voz trazendo mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo meio que alternativo hoje nós vamos falar de gigabyte, nada mais nada menos que uma placa de vídeo chamada 1660 Super GTX vamos falar um pouquinho dessa placa, não vou entrar em detalhes técnicos ou algo do tipo não, vamos ser bem objetivos e bem direto ao ponto está valendo a pena ou não está valendo a pena você estar adquirindo essa placa beleza? Então se você está caindo paraquedas, de repente, do nada caiu aqui no canal e fala, pô mano, acho que eu vou ver a review dele mano, dá aquela moral de cria, deixa aquele like eu faço esse conteúdo com enorme carinho para vocês, sempre com o intuito de tentar ajudar da melhor forma e pô mano, conteúdo concretão aí, a placa já está até instalada aqui já no computador e eu quero estar falando um pouquinho dessa placa também, se ela está valendo ou não para jogos mais pesados ou para quem sabe uma upgrade aí que você queira fazer no seu computador beleza? Então, mano, não custa nada deixar aquele like e claro, você é novo, está caindo paraquedas, se inscreva também, mano, ajuda muito se inscrevendo, mano, você vai estar ajudando demais com o enganjamento do canal e tudo mais beleza? Roda a vinheta que nós vamos falar um pouco sobre a GTX 1660 estou com ela aqui, 1660 Super, estou com a caixa dela, beleza? ela já está instalada aqui no meu computador para a gente não ter dois trabalhos aqui no vídeo, beleza? mas, é claro que eu vou estar mostrando para vocês um pouco da placa como é que ela é em termos de design, que tem gente que também dá prioridade a design e outras pessoas nem tanto, quer saber se ela tem uma boa performance ou não, beleza? final de contas, 1660 Super, está valendo a pena você estar comprando nesse exato momento ou não está valendo a pena? minha tropinha, está valendo muito a pena até porque a placa aqui barateou já com o decorrer de uns dias um tempo para cá, de uns meses para cá, com a queda do dólar, com algumas coisas também e a baixa procura também ajudou muito a essa placa baixar o preço ela estava com um preço muito elevado, é uma placa que já tem uma bagagem de mais ou menos 2, 3 anos mais ou menos, e o que acontece? é uma placa que chegou mais ou menos nesse preço de R$ 1.500, R$ 1.600 e ela saltou por causa da mineração para até R$ 5.500 foi o valor que eu encontrei de mercado teve gente que encontrou num preço ainda mais R$ 6.000 quando chegou no pico de procura de placa de vídeo para um negócio de mineração e isso para quem estava buscando uma placa para simplesmente ah não, mano, eu quero comprar para jogar não estava encontrando e hoje a placa se tornou acessível mais uma vez então essa é a hora de você estar adquirindo a 1660 Super até porque é uma placa que vai rodar praticamente os jogos todos essa aqui que eu tenho, ela é 6GB de VRAM e além disso, ela também possui overclock então, ou seja, eu posso overclockar a placa também permitindo para ela ter mais performance mas eu não vou fazer esse tipo de procedimento com a placa eu acho que não tem necessidade, beleza? mas enfim, é uma placa muito boa, por sinal e é uma placa que vai rodar praticamente todos os jogos a maioria deles com o gráfico, pelo menos no máximo não vou dizer todos, todos, todos os jogos não porque tem jogo que ainda exige um pouco mais é claro que também precisa de você ter uma configuração adequada beleza? bom, vamos lá minha trapinha a partir de qual configuração eu posso estar adquirindo essa placa? ah não, mano, eu quero fazer apenas uma upgrade quero comprar 1660 Super para fazer apenas uma upgrade a partir de qual configuração eu devo estar adquirindo essa placa? não vou ter problema, não vou ter nenhum tipo de conflito ou algo do tipo a partir de quarta geração da Intel por quê? eu estou indicando quarta geração, minha trapinha porque eu já vi, teve gente, né? eu trabalho com informática e eu já vi clientes mesmo que pegou, comprou essa placa para colocar numa segunda geração da Intel um pouco mais antigo e a placa simplesmente não rodou, por quê? por conta de ser muita energia talvez a placa mãe não estava dando conta do recado da 1660 Super beleza? então assim, eu recomendo você usar de quarta geração por diante na Intel para a AMD eu também indico a M3 para cima a M3, a M4, se for a M4 melhor ainda você não vai ter problema nenhum mas se você tiver abaixo disso uma FM2, esquece não coloca na FM2 também você acredita que você vai ter problema também beleza? talvez de uma M3 para cima você não vai ter problema nenhum não show de bola? configuração adequada para 1660 Super né mano? ah, pô, estou querendo montar um PC Game plataforma Intel eu recomendo galera, vocês usarem a partir da décima geração H410 combinado com o i5-10400F ou o i3 também, o i3 eu acho que vai te atender mas para jogar legal, para você não ter trava ou algo do tipo, ter fluidez em alguns jogos como por exemplo, o Call of Duty Warzone que é um dos jogos mais pesados que nós temos de momento assim, jogo 0800 é exigido aí pelo menos uma configuração adequada então eu recomendo você colocar um i5 né, com uma 410, que é uma placa básica de entrada da linha décima geração você não vai ter dor de cabeça nenhuma vai rodar muito bem o jogo e você vai botar a 1660 e claro, combinando a 16 de RAM agora, para quem está querendo usar a plataforma AMD você pode combinar uma A320, que é uma placa básica de entrada combinando aí com um Ryzen pode ser um Ryzen 5 2600 pode ser um Ryzen 5 3400G que é esse que eu tenho aqui pode ser também o Ryzen 3 2200G você não vai ter problema nenhum e até mesmo o Ryzen 3 2200G também vai te atender muito bem dentro dessa plataforma lembrando, tem que se manter 16 de RAM então é ideal você ter 16 de RAM e a fonte, mano qual a fonte que você recomenda a partir dessa placa? a partir pelo menos 500 ou 550 watts 550 watts só vai te atender muito bem a minha é de 500 mas futuramente eu quero estar colocando aí uma 650 para dar uma folga legal na fonte e eu não tenho nenhum tipo de dificuldade em relação à energia também beleza? agora vamos para cá que eu vou estar mostrando para vocês um pouco dos jogos como a gente está se comportando na 1660 Super vamos lá galera, eu já estou aqui como vocês estão vendo, eu estou com o Forza Horizon 4 aberto mano, está rodando lisinho lisinho, lisinho, lisinho sem lag nenhum gráfico está no máximo do jogo beleza? o jogo está totalmente no máximo e não só isso a placa está aqui, ela está instalada beleza? a alimentação dela é 6,2, tá? 8 pinos beleza? para quem estiver interessado mano, ó vou correr um pouquinho só para vocês darem uma olhada, né? vou olhar só andar no mundo aberto só para vocês terem noção como está lisinho isso aqui uma ótima aquisição que eu trouxe para vocês até porque, minha tropa eu já estava querendo comprar uma placa de vídeo para colocar no meu computador já há um bom tempo já para justamente rodar esse jogo aqui que é o jogo que eu sempre fiquei de olho para brincar, né? correr um pouquinho eu sempre gostei muito de jogo de corrida além de jogo de tiro também eu jogo outros jogos também não sei se vocês notaram agora um pequeno lagzinho que deu o que acontece? eu estou para fazer um upgrade para colocar 16 de RAM o que é o ideal como eu falei para vocês dentro do vídeo eu tenho 8 de RAM aqui é a única coisa que poderia melhorar mais ainda e o jogo ficar totalmente perfeito mas o jogo está rodando com 8 de RAM no máximo porém do nada dá esse um gargalo que assim por enquanto não me incomoda mas eu quero botar um upgrade para deixar 16 de RAM até porque o jogo ele o requisito mínimo é 12 de RAM não 8 beleza? então aqui está trabalhando um pouco mais o processador está trabalhando um pouco mais né? por causa disso mas nada que vá atrapalhar na parte de vídeo está totalmente tranquilo está rodando bem no mesmo game cara não tem o que dizer em relação ao Warzone a mesma coisa Warzone também está rodando com gráfico quase tudo no máximo não está totalmente por causa justamente que eu não consigo colocar o jogo totalmente no máximo por causa que eu precisaria de mais 8 de RAM no caso no PC para poder rodar ficar na moral beleza? é a única coisa que atrapalha em si de eu poder rodar o Warzone numa boa mas outros jogos digamos assim ah Valorant como é que Valorant se comporta aqui de boa já testei o Valorant Valorant roda com gráfico no máximo mantendo 8 GB de RAM não precisa nem fazer um upgrade para 16 beleza? outro game também que roda muito bem aqui é o game de impact também é tem game de impact para PC também se você não sabe tem também e é um jogo que eu também jogo bastante e além disso o jogo também roda totalmente no máximo com 8 de RAM então não preciso colocar 16 de RAM como eu falei vou colocar os 16 de RAM mas por causa do Forza que é o jogo que eu jogo que esse lagzinho incomoda tem gente que incomoda e tem gente que não vai incomodar no meu caso vai incomodar entendeu? e Warzone Warzone também requer realmente o mínimo 16 outros jogos também como GTA tudo mais vai ficar de boa GTA São Integnado fica dentro de 90 FPS gráfico no máximo também claro tem que ter 16 de RAM até porque é um jogo de mundo aberto assim como é o Forza também beleza? vamos se basear um pouco no Forza que o Forza tem um mapa gigante e aí vocês como tem uma noção vai falar pô se o Forza tá rodando desse jeito outros jogos também vão rodar muito bem belezinha? rapinha chegamos ao final do vídeo eu espero que vocês tenham gostado bom conteúdo um pouco mais diferente que eu tô falando dizendo pra vocês hoje mas eu com o intuito sempre de estar ajudando todo mundo né mano de alguma forma hoje a gente tá falando de smartphone amanhã a gente tá falando de placa de vídeo então eu vou estar fazendo um pouco mais de conteúdo assim também pra vocês beleza? até pro intuito que eu sei que sempre a gente mano pô quero mudar um PC mas não sei por onde eu começo então mano você tá no canal certo eu vou estar te ajudando também na questão de informática então basta você deixar aquele like e se inscreve mano no canal ajuda esse amigo aí vamos lá beleza? e claro se você quiser tá adquirindo essa plaquinha aqui eu vou deixar também o link na descrição das nossas lojas parceiras de inovação e solução completa beleza? vai entra em contato lá que a rapaziada vai estar te atendendo com um enorme carinho valeu? então minha trapinha tô finalizando esse vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like deu trabalho pra caramba se inscreva no canal tamo junto e tchau tchau